Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer uma solução aí pra quem usa o Sony Vegas Pro 13 pra editar seus vídeos e começou a se deparar aí com a tela verde. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Eu tava editando aqui um vídeo aqui de Free Firezinho, né? E acontece que eu me deparei com a tela verde, tá? Vou estar mostrando aqui pra você. Aqui, deixa eu pegar aqui o vídeo. Vídeos BlueStacks. Aqui, ó. Esse aqui é o vídeo que eu tava jogando. Deixa eu até apagar esse projetinhozinho daqui, ó. Esse aqui era o vídeo. Vou jogar aqui na timeline. Vocês vão ver aqui, ó. Pediu pra mim colocar e já apareceu aqui tela verde, tá? Então, ele tá dando esse problema. O áudio tá funcionando. Peguei a papada, tá vendo? O áudio tá funcionando, mas ele deu tela verde. Como que você vai resolver esse problema, mano? Tá? Eu vou tirar ele daqui. Vou apagar ele daqui também. Vou apagar aqui tudo aqui da timeline pra voltar aqui, tá? É só salvar? Não, beleza. Vamos apagar ele daqui e vamos resolver esse problema. Primeira coisa que você vai fazer, mano, clicar com o botão direito aqui no seu ícone. Se você tiver o ícone dele aqui na área de trabalho, clica com o direito e vai em abrir local do arquivo, tá? Chegamos aqui, Sony Vegas. Você vai procurar aqui nas pastas que tem aqui dentro, tá? Vamos procurar aqui as pastas que tem aqui. E vamos procurar aqui a pasta aqui, ó. Filey, Filey e o Plugins. Essa é a pasta que você vai procurar. Achou ela aqui. Você vai procurar essa outra pasta aqui, ó. Compound Plung, beleza? Aqui, mano, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai apertar com o botão direito. Vai vir aqui em renomear. Recortar não, é renomear, mano. É renomear. Você vem aqui mostrar mais opções e vem aqui em renomear, tá? Você pode fazer assim ou pode simplesmente clicar uma vez e apertar o F2 no seu teclado que já vai estar renomeando. Clica no final do nome e vai pôr ponto de Zabled. Assim, ó. Você vai escrever isso aqui, ó. De Zabled. Feito isso, dá um continuar aqui. Prontinho. Já renomeamos ela. Já está renomeada. Agora é só fechar, mano. Simples e fácil, cara. E eu quebrei a cabeça tentando resolver esse problema. Vamos abrir agora aqui o Vegas novamente. O Vegas. Vegas, não. Vegas. Vamos ver o nosso vídeo lá de novo. Vou aqui em vídeos. É... Bluestacks. Aqui está. Bluestacks. Vamos trazer pra cá. Jogar ele aqui na timeline. Dá... Ó. Já apareceu aí mais. Já não deu mais verde. E é isso. Pronto, mano. Tá aqui. Tá aqui. Vídeozinho já no jeito, tá? Vou colocar aqui previum. Full, né? Pra ficar uma qualidade melhor ali pra vocês verem, ó. Nem foi preciso dar. Prontinho, mano. Tá resolvido o problema, beleza? Então, galerinha, se o seu aí tá com esse problema, mano, comenta aqui se esse vídeo ou compartilha esse vídeo com a galera, pra galera que utiliza esse programa, que pra mim é um dos bons programas. Só tem os problemas que de vez em quando ele crasha, mas fora isso, tá beleza. Deixa o like, dá pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.